Música Presidente Raiowa declara, piloto no Engenheiro Rússia e Canadá tenta atupir a tiza avião ZSM. Música Presidente Autoridade Região Administrativa Especialo Ecusi Ambeno, Rozeiro Tiago Lobato, o equipa segunda, alá o encontro ao primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, onde apresenta relatório de serviço durante Fulano Rua. E a Sarumoto, Presidente Autoridade, Raiowa Nemos, atua-se-fe-governo, quando há problema avião ZSM, nebedadão, piloto no Engenheiro Rússia e Canadá, tenta atupir a tiza avião referê, tambahá lá com número registro avião Nhan. Eu gostei que acontece caso avião Nhan, né? É, mas a Sarumoto, Rússia e Canadá, piloto ou Engenheiro, se irá apagar-te a registro avião Nhan e avião Nelolo, né? Boa tira que é sir, la belejalo. Tambah vião, né? Patrimônio Estado Timor-Leste Nhan. E a ação, né? A ação ilegal, e também considera crime. Crime. Tambahí, né? Sir, rá la bela tira que é la loja. La loja. E aí explicamos, assim o Primeiro-Ministro, contaba despesas, botnevê, Itafulfulan, tem que selo, para emasir o Canadá a tocar avião Nhan, que é Itanian. Além de, né? O Zé Irumos preocupa o quitancia o avião ZSMI, né? Beto horas, né? Timor-Leste, se dá o que é dan o de prova a tu sai-nain para o avião referê. Mas, veja, problema boto, eu imagino, né? Ita só se avião, né? Ita gasta 7 milhões e 600 mil dólares. To agora. Ita se dá o que é dan o quitancia. É uma dã em português. Bill of sale. Quitancia de ita, avião não é nem moça, ita se dá o que é dan. Então, não é cento, ita durante tina sanhulo, né? Avião não é senhão dos. Avião não é senhão dos. Raul propõe o final do contrato, o contrato de novembro não se vigora ela, no dia 31 de agosto, mas o senhor ainda que te gasta barco, deve-se por fulano, o senhor ainda que está aqui na velha. Mas bem, depende do Conselho de Ministros, o senhor primeiro-ministro convida Raul Aban para participar do Conselho de Ministros, e colhe a nova situação avião, e Raul pronto. Antes, o presidente e a autoridade Raul Aban para preocupar a operação do GSM, também a despesa da receita da Zetina Rihonrua Ruanulo Ressin Limã, e da Zetina Rihonrua Ruanulo Ressin Hat, o governo do Timor-Leste, o avião do GSM, o montante B6 milhão no alu, o Sinação Canadá, e a Zetina Rihonrua Sanlú Ressin Tolu, o tipo Heavilen, de R66 Town Order, no Hahu, a operação, e a Timor-Leste, e a Zetina Rihonrua Sanlú Ressin Limã, entre Dili, o Ecusi, no Suai, Sëntina Rizizuz, Mëritur Kosta, Gjemen.